Música O que é meu amigo? O que é que tu achou da manifestação? A manifestação foi até boa, só que nós não fomos recebidos como queria. Mas a comissão entrou lá pra dentro? Ou entrou, mas fazia que nem outro. Entrou, depois que entrou na sala do prefeito, foi comprado já. Saiu alguém pra falar alguma coisa? Ninguém. Glênis, olha o que que eu vi. A maioria das pessoas impressas quer ser candidato, porque tava organizando a comissão aí? Todos eles querem, né? Aí fica difícil. Tu acha que eles não usaram isso aqui pra se promover, não? Poucos deles sim, poucos não. Poucos são pelo povo mesmo e poucos querem aproveitar pra relançar a sua campanha mesmo. Que? Glênis, fala pro governador pegar esse hospital dele de volta e assumir isso aí. É o jeito, porque aqui ninguém tá resolvendo nada, né? Leva esse hospital, pode levar junto com ele pra onde ele quiser levar. É isso aí, galera. Manoel, o que que tu acha da manifestação aí, meu amigo? É, muito desorganizada, né? Primeiro, a gente tinha que parar no Ministério Público e fazer as cobranças, a educação do nosso direito. É o presidente aí do sindicato que organizou, passa direto por todos os órgãos e não dá satisfação a ninguém. Chega, se tranca com o prefeito. A gente não sabe o que tá acontecendo. De repente o prefeito vai querer mais quatro anos pra arrumar a casa e nós vamos ficar sofrendo. Todos eles querem, né? Primeiro nós não temos vereador, aí segundo nós não temos prefeito, aí nós não temos saúde, nós não temos estrada e daí por aí continua. Eu acredito que dessa vez não vai ter efeito, se for preciso vamos fazer outra, se for preciso vamos até morar aqui na prefeitura. Tô aqui com meu amigo da TV, o que que tá achando dessa manifestação? Rapaz, o bicho tá pegando aí, eu dou. Daqui 30 dias, se não resolveu, a população falou que vai vir de novo e vai largar o cacete de novo. A gente não sabe o que tá fazendo. Não só de atendimento, se for muito, 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 se for muito. É isso. O que precisa da gente? É preciso da gente, a gente tá de mais pressão. Isso tá fazendo. Não tá funcionando com a minha mesa. A gente não sabe o que vai viver. A gente não sabe o que vai viver. A gente não sabe o que vai viver. Maronha. Estamos aqui com o Hebraí. Hebraí, fala pra gente o que que tá achando dessa manifestação aí. Muito boa. O povo precisava fazer essa manifestação porque Guajaramirim não aguenta mais a situação da saúde, a situação das nossas avenidas, não existe mais. Então nós precisarmos, o povo precisava se juntar. Apesar de ter muito mais gente, porque é muito mais pessoas sofrendo no nosso município de Guajaramirim por falta de saúde, por falta de educação, por falta de nossas avenidas, por falta de tudo. Guajaramirim passou a ser a cidade da falta de tudo. Hebraí, tu não acha que esse problema da saúde está no Brasil todo, não? É, os problemas são grandes na saúde no Brasil, mas em Guajará é pior. Em Guajará você não tem um buscopan, não tem um médico pra atender. As enfermeiras não podem fazer mais do que elas estão fazendo. Elas não conseguem tratar uma pessoa sem ter o medicamento. Nos outros locais tem, tem problema? Tem. Agora aqui nossos problemas são bem maiores do que de fora. Olha, eu fui considerado o melhor atleta do mundo e fui inclusive homenageado no dia 15 de novembro do ano passado, ano de 2013, na ocasião do evento dos filhos e amigos de Guajaramirim e também pela Liga dos Esportes do Guajaramirim, como o melhor atleta do mundo, porque é uma decisão necessária. Tô aqui com a minha amiga Francisca, Chiquinha. Chiquinha, o que tu achou da manifestação, minha amiga? Olha, a nossa manifestação foi uma manifestação pacífica, né, onde estamos reivindicando nossos direitos. E é isso, agora estamos ouvindo o Dulce pra ver o prefeito, né, pra ver quais são as... As propostas. As propostas dele e o que vai melhorar, né, mas você pode ter certeza, se com 30 dias não forem resolvidos nada, vamos fazer outra. Acho que tu não acha que foi um pouco desorganizado assim, não? Que o pessoal foi embora e não acabou a reunião ainda lá dentro? Não, a gente pediu pro pessoal ir embora, a gente pediu pro pessoal ir embora, porque não é justo ficar esperando, é uma pauta com 40 perguntas ou mais, né, então não é justo a população ficar esperando, não, mas a gente vai dar a resposta à população nas emissoras. Tivemos entrevistando um rapaz aí atrás e ele falou, a Chiquinha só tá nesse movimento porque ela quer ser candidata a vereadora, que ela não tem interesse nenhum nisso aí. Não, isso é mentira, se essa pessoa que falou que eu quero ser candidata a vereadora, ela tá mentindo, porque eu não tenho interesse nenhum. São todos eles pré-candidato a vereadores e eu gostaria que vocês observassem bem que eu não estou mentindo. Todos eles querem, né? Estou aqui com meu amigo Jorge Câmara, vereador, eleito pelo povo e meu chegado, meu amigo, quase meu pai já. Jorge Câmara, o que que tá achando essa manifestação aí, meu amigo? Olha, a manifestação era louvável, não resta a menor dúvida, a população tem que reivindicar seus direitos, nós observamos que a saúde realmente está um caos, não só a saúde, mas praticamente toda a administração municipal. Jorge Câmara, a gente esteve olhando aqui e o pessoal já foi embora, mano? Exatamente, pra te falar a verdade, eu como vereador, como cidadão guajinavinesse, foi muito desorganizado a parte da comissão. Agora, vejam, pode passar a filmagem aí que vocês vão ver a total desorganização dessa comissão do sindicato. Secretário, o que que tu achou dessa manifestação, meu amigo? Rapaz, muito boa, bicho. Essa manifestação deu tudo o que a gente queria, foi uma manifestação pacífica, teve um tumulto no momento, caso que a gente sabe que a adrenalina do povo sobe, mas com as lideranças foi tudo ok, acertamos que vai ter audiência pública lá no dia 20, onde a gente vai esclarecer tudo o que foi colocado na reunião. Então, agradeço o pessoal que fizeram esse movimento, que souberam controlar parcialmente e as coisas se andaram de todo jeito que a gente estava prevendo a ser. Nascimento, pode falar um pouquinho pra gente sobre a pauta que foi que eles pediram? Eles tiveram várias reivindicações sobre medicamento, ambulância, falaram um pouco dos servidores, que a gente tem que dar mais atenção para os servidores, isso a gente está fazendo, o servidor faz a parte dele e a gente faz a nossa. Nós estamos tratando desses assuntos lá com a comissão, que vai passar para vocês tudo o que for acertado ali. Na verdade, nós estamos recebendo vocês democraticamente, sendo educados, compreensivos, porque a mim me preocupa, desde que eu entrei aqui, a questão da saúde. O senhor aqui, agora, com o prefeito. Prefeito, qual foi o resultado dessa manifestação aí? Eu tenho que, inicialmente, aplaudir o comportamento de todos aqueles que vieram, um movimento válido, legal, dentro da maior, absoluta ordem, tranquilidade, souberam reivindicar. Nós recebemos uma comissão que representava todo aquele povo que estava lá fora e eles perceberam, no final de toda a conversa, que o que eu quero, eles querem também. Nós estamos juntos, recebi durante a nossa estada aqui na sala, na discussão, recebi um aviso do governador, do excelente senhor governador, doutor Confúcio, para ele quer saber o resultado de toda essa conversação que nós tivemos, no sentido de melhorar o serviço de saúde em Guajaraminim. E nós deixamos muito claro, e tivemos um acordo, e todo mundo concorda, que o nosso problema é o pronto atendimento. Em razão de nós representarmos a saúde pública em toda a região. Tudo flui para cá, tudo concentrado no regional. E o regional fica sobrecarregado. O que nós estamos levando para o governador é exatamente isso. As reivindicações, depois de ampla discussão, pendeu, direcionou para a necessidade da presença do Estado aqui, custeando a questão do pronto-socorro. Prefeito, por que a saúde saiu do controle assim? É normal, até porque, embora o município tenha responsabilidade com o seu povo, com a sua comunidade, até porque os repasses são feitos de acordo com a população. Mas, na realidade, nós atendemos uma demanda. A demanda de Nova Amoré vem parar aqui. A demanda boliviana, muita gente vem para cá. Os índios, que têm um sistema de saúde diferente, também vem para cá. Então, se nós terceirizamos, como terceirizamos agora o Bom Pastor, todas as ações dentro do Bom Pastor é custeado pela saúde pública, e muita gente desconhece e dá foco no regional. Se nós estamos sobrecarregados, tanto no regional quanto no Bom Pastor, é natural que a gente possa levar a autoridade competente superior a nós, para que ela possa também participar nessa divisão de responsabilidades. Galera, aí sim, a gente está terminando essa matéria. Fiquem todos com Deus. Vai eu e o meu irmão do mundo embora. Falou, tchau! 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 Tchau!